Bom dia a todos. Enquanto ele vai colocando ali. Meu nome é Sheiza, eu sou participante da primeira turma de pós-graduação da especialização aqui da FSM. Fiz a pesquisa na linha de pedagogia da performance sob orientação da professora Cláudia Deutrege. Voltei em desafio de falar sobre essa pesquisa em oito minutos, muito bem. É uma pesquisa que tem realmente o perfil de pós-graduação em profissional. Tudo a ver com o que o professor Lucas falou na palestra dele. É uma demanda da vida real, que parte do princípio que a gente não encontrava materiais e também espaço para discussão sobre essa temática que vai ser exposta a seguir. Caminhos para o desenvolvimento da expressividade musical na iniciação ao piano independente da faixa etária. Processos de ensino-aprendizagem e avaliação da performance no contexto de uma escola de música. Esse trabalho já foi apresentado na Jainabem. Foi uma pesquisa bibliográfica que aconteceu numa escola de música e artes e que também tem um projeto social. Tem um contexto bem específico. Pode passar a seguir o próximo slide. Um contexto considerado atípico, que é uma escola particular de música que a gente tem no interior do Rio Grande do Sul, que também desenvolve um projeto social e que atende cerca de 300 crianças hoje em dia só na parte do social. E que temos, então, muitos iniciantes e estamos muito preocupados com o desenvolvimento da expressividade desses artistas. É uma faixa etária bem diversificada, de 4 a 70 anos. E um corpo docente também, que apresenta uma formação distinta. Não são todos bachareis ou licenciados nas áreas. A gente tem um referencial teórico bem grande para desenvolver essa pesquisa, para falar sobre expressividade. Então, assim, é um conteúdo polêmico, envolve subjetividade, mas a gente encontrou alguns perfis e traçou algumas questões a respeito dessa possibilidade de falar sobre expressividade. Então, temos pesquisadores como Scarduelli, Carlson, Juslin, Sloboda e Lisboa, que, dentro do perfil de performance em música, defendem estratégicas para desmistificar o talento nato e intuitivo. Nós também encontramos relações entre as intenções do intérprete e a percepção do ouvinte em Lisboa, 2008. Estudos sobre o desvio expressivo, análise das discrepâncias entre a performance musical e o texto, em Benetti, Palmer e Gabrielson. E também tem muitos estudos falando sobre análise do processo da estratégia do intérprete renomado durante a performance, que é o estudo do Benetti Jr., que está em Averro. Isso no campo pensando mais em performance profissional. E depois, com o viés da pedagogia da performance, a gente encontra estudos de Verde, 2017, que fala sobre a importância do uso de composições autoriais e improvisação, formação docente reflexiva sobre a própria formação do profissional que vai atuar e vai discursar sobre esse assunto, e o uso de histórias, metáforas e cantar durante o processo todo que é defendido por Meissner e Brenner. Isso, sim, numa ampla visão. A seguir, a gente foca, então, no referencial teórico em si, que consegue dar uma base para o desenvolvimento dos pilares, três pilares que a gente construiu durante a pesquisa. Pode passar, por favor. A gente pensou em três pilares, então, dentro deste contexto. Uma criação de roteiro de conteúdos programáticos, porque a formação inicial do estudante, até ele chegar na graduação, ele se dá de diversas formas. Em uma delas, a gente encontra escolas em que segue um conteúdo programático. E esse conteúdo programático nem sempre estava descrito os elementos que deviam ser desenvolvidos, e sim as músicas que deveriam ser tocadas. E isso é limitante, certo? A gente tem um contexto diverso, um público muito diversificado também da escola. Eu não poderia dar uma invenção das vozes para uma senhora de 70 anos que não tem intenção nenhuma em se expressar dessa forma, certo? Então, aqui a gente tem como referencial teórico a Sheila Glaser e Fonte Errada, também Cecília Cavalieri e Franci Neuhaus, que falam bastante sobre a importância dessa discussão. Desenvolvemos um segundo pilar em que, a partir do Neuhaus, percebe-se, e Polanyi também, que o conteúdo em si que o ser apresenta, ele vai ser responsável por muito do que vai ser expressado em música, certo? Então, a gente desenvolveu atividades culturais paralelas a partir daí. E um terceiro pilar reflexivo, que ainda tem que ser mais desenvolvido, são os sistemas de avaliação que vão influenciar nessa própria construção da expressividade musical. E quem nos dá referência aqui, a gente tem França e Tourinho. Então, a seguir, Neuhaus alerta que execuções amadoras adivinem do desequilíbrio justamente dessa abordagem no processo do desenvolvimento musical. Pode passar, por favor. Aqui um exemplo. A gente estabeleceu, então, um roteiro inicial de quatro semestres falando sobre as habilidades a serem desenvolvidas, independente da faixa etária, com um olhar expressivo, com a intenção de ser comunicativo artisticamente desde sempre. Pode passar, por favor. Depois, aqui uma exemplificação. A partir desse olhar de Neuhaus e Polanyi, o quanto ali era limitante para os alunos serem expressivos por falta de vivências culturais. Estamos numa região em que, apesar de ter muitos artistas, historicamente falando, que é Bagé, ainda assim, a camada social que não tem tanto acesso à cultura ficava sem a capacidade de transpor e partir para o imaginário. Então, a gente começou a desenvolver diversas atividades, tanto de formas seccionadas, mas também intensivas, como, por exemplo, um evento chamado Musicarte, que são seis dias de imersão, de manhã, de tarde e da noite, com diferentes propostas artísticas, envolvendo artes visuais, teatro, tudo que tivesse a ver, com contexto mesmo sem eles saberem, historicamente, partindo da realidade e fazendo um trânsito temporal. E a terceira etapa foi refletir sobre os critérios para avaliação dessa performance. Por que avaliar? O quanto isso é importante? De que forma fazer esse processo? O quanto isso vai ser impactante e consciente dentro desse contexto? Então, aqui, Tourinho faz uma fala, dizendo, a avaliação a ser expressa com clareza para o aluno necessita de um vocabulário preciso. E a utilização de termos pertinentes. Muitas vezes, o professor avalia, mas não externa a avaliação para o aluno, ou se faz, usa o vocabulário inadequado ou monossilápico, sem ser, muitas vezes, quantitativo também. O aluno pouco experiente não possui ainda parâmetros definidos e necessita de comentários verbais explícitos e precisos para progredir de acordo com o que o professor espera dele. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem dois modelos totalmente diferentes sobre avaliação musical e música. Uma tabela em que apresenta itens a serem desenvolvidos, avaliados a partir de um repertório pré-estabelecido e quantitativo. Então, ou seja, o aluno, ele, na verdade, ele não sabe se ele for expressivo ou não, se ele for realmente avaliar essa tabela. E, a seguir, a gente tem um que é usado na graduação, nos processos dentro de um nível superior, em que avalia, então, o desenvolvimento da comunicação desse texto. Ambos são extremamente distantes, porém, é possível estabelecer um diálogo entre eles e adequar o conteúdo para que seja possível de usar num contexto diversificado como esse. Então, as considerações finais que eu tenho para falar sobre tudo isso é que, durante a pesquisa, a gente percebe que não foi possível encontrar um material específico que aborde esse assunto dentro de contextos como esse, que são considerados uma extensão, são daí que vão vir os alunos para a graduação, e, na verdade, quando eles chegam na graduação, se espera que eles já saibam se comunicar expressivamente e com maturidade para isso, e, no entanto, a gente não tem materiais em que possibilitem o acesso aos profissionais que estão trabalhando nesse contexto. Então, a gente espera que mais pesquisas possam ser desenvolvidas em materiais produzidos a respeito disso e que esse acesso ao material todo seja também de ampla abordagem. E é isso. Aplausos 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 Aplausos